O caso aconteceu ainda na última sexta-feira, mas as imagens só foram divulgadas ontem. O delegado estava em compras no supermercado e aguardava na fila para pagar pelos itens levados. Foi neste momento em que um homem de 25 anos sacou uma faca e passou a exigir o dinheiro do caixa. De imediato, Osmar de Albuquerque Pontes Júnior apontou uma arma contra o assaltante, que não reagiu e se entregou. De acordo com a polícia civil, o delegado estava com a camiseta da corporação e com o revólver na cintura. Ao ter a voz de prisão submetida, o assaltante largou o dinheiro e a faca usada para ameaçar a funcionária. Ele foi preso em flagrante e levado à delegacia da cidade. Felizmente, ninguém se feriu nesta situação.